Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai sair sabendo o que é o Clube da 5, as vantagens e como colocar em prática. O Clube da 5 nada mais é do que você acordar 5 da manhã com algum objetivo em mente. Qual as vantagens de você entrar no Clube da 5? 1. É você ter um alinhamento natural do seu corpo. Você irá conseguir dormir melhor. Você vai ter uma hora a mais para fazer coisas que você gosta, coisas que você precisa fazer. Como colocar em prática o Clube da 5? O primeiro é você definir para que você vai acordar. O segundo passo é você dormir mais cedo. E o terceiro, comece. Faça os objetivos hoje, como eu disse. Hoje mesmo já dorme 9 horas e bota o despertador para 5 da manhã.